Tratamento de auriculopuntura contra o Parkinson A doença de Parkinson é um distúrbio degenerativo do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Embora o mal de Parkinson seja incurável até o momento, houve alguns avanços no tratamento. Um deles tem a ver com o tratamento de auriculopuntura. Sabe-se que o tratamento farmacológico para o mal de Parkinson não é curativo. Quase sempre, implica em um aumento das doses aos pacientes em algum momento de sua vida. Mas isso não implica necessariamente numa melhor qualidade de vida, embora esse seja o objetivo principal. Uma descoberta de origem alemã Descoberta na Alemanha em 2001, esta terapia provou ser adequada, Para tratar o mal de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, tais, como Esclerose múltipla, síndrome das pernas inquietas, demência vascular, doença de pique, doença de Alzheimer, entre outras. Em que ela consiste? Bom, consiste em implantar microimplantes de titânio no tecido cartilagenoso da orelha. Em outras palavras, após uma avaliação do estado de saúde do paciente, É implementado pequenas e finas agulhas, titânio, na cartilagem da orelha. É um procedimento completamente indolor, sem efeitos colaterais adversos. Para entender a grande conquista deste tratamento, É necessário lembrar que o Parkinson surge quando os neurônios produzem uma quantidade insuficiente de dopamina, Resultado da deterioração da substância negra compacta no cérebro, entre outros fatores. Isso se traduz em uma alteração motora que, pouco a pouco, manifesta-se com o empobrecimento dos movimentos. O que significa que as pessoas afetadas pelo Parkinson se tornam cada vez mais lentas e perdem a flexibilidade, a coordenação e o equilíbrio. Portanto, o ponto de partida é a cartilagem do pavilhão auricular, que possui numerosas terminações nervosas. Nele, as agulhas, são colocadas sob a pele através de um sistema de pressão adaptado, Para ativar o corpo de mecanismos próprios, que estavam em estado de espera. Isso regula a produção de dopamina, ou de outros neurotransmissores. Esta técnica também é conhecida como agulha permanente ou implantologia auricular. No entanto, o sucesso do tratamento reside no fato de que, uma vez realizado o implante, É obtido um estímulo natural permanente, que pode reduzir os sintomas, e diminuir a progressão da doença. Os principais fatores levados em consideração antes da implantação são Os sintomas do paciente, estado psicológico, gravidade da doença e medicamentos tomados, até o momento. A evolução do tratamento O tratamento de auriculopuntura tem sido sistematicamente refinado, e, atualmente, Oferece um espectro muito mais amplo de pontos de microimplante, dependendo dos sintomas de cada paciente. Com isso, é possível fornecer muito mais atenção personalizada do que antes. É preciso notar que as agulhas de titânio, são permanentemente incorporadas no tecido da cartilagem, portanto, Os pacientes não precisam substituir as agulhas. Porém, algum acompanhamento é necessário. Nota! É essencial realizar um estudo do paciente, para determinar o número de agulhas que ele precisará. O testemunho dos pacientes Pacientes com a doença de Parkinson, que já receberam o tratamento com auriculopuntura, Comentam que experimentaram, entre outros, os seguintes benefícios. Alívio da ansiedade Maior facilidade de movimento Diminuição da rigidez muscular Alívio da dor, e de outros desconfortos físicos Melhoria do equilíbrio, graças ao fortalecimento da musculatura paravertebral Finalmente, diminuição das doses de medicamentos, e aumento do bem-estar Alguns desses pacientes testemunham a sua melhora aqui O Center for Neuroregenerative Medicine, atende pacientes de todo o mundo há 15 anos, de forma totalmente personalizada A instituição mantém uma linha de pesquisa de vanguarda que, sem dúvida, consegue manter a qualidade do tratamento, e dos profissionais Sobre o tratamento com medicamentos Os especialistas da Parkinson Madrid Association indicam o seguinte em relação ao tratamento desta doença Portanto, a auriculopuntura é uma opção complementar ao plano de tratamento prescrito pelo médico Tentão habt acomod Pink closed A gente amore A gente que seôi